O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Kleber de Oliveira começou sua carreira como ator circense formado pela Escola Nacional de Circo no Rio de Janeiro. E nos picadeiros percebeu sua verdadeira vocação, a de maquiadora e figurinista. Assim, partiu rumo a Hollywood, onde se especializou e hoje é um dos grandes nomes da maquiagem artística no país. Seja muito bem-vindo, Kleber de Oliveira. Prazer em receber você aqui. O prazer é meu, eu que agradeço estar aqui com vocês. Uma delícia, sentindo um pouquinho do frio de Curitiba. Um pouquinho, um pocão. Kleber, como que a maquiagem entrou na sua vida? A gente estava conversando um pouquinho aqui que, na verdade, a sua origem é do circo, né? É como ator. Como que é essa história? Eu venho do teatro do circo, primeiramente, né? E, na verdade, com essa história de ser ator circense, eu tinha que me maquiar. E eu sempre tive esse cuidado muito especial com técnicas diferenciadas para fazer o meu trabalho. E eu sempre gostei de chegar muito antes nos lugares e ficar uma hora e meia criando, maquiando e fazendo os meus trabalhos particulares, né? E aí, depois de um tempo, uma companhia de circo do Rio de Janeiro percebeu um pouco esse caminho, né? Da maquiagem e me deu espaço para criar para a companhia. A partir daí, eu comecei realmente... Isso tem, mais ou menos, talvez, cerca de 10 anos, né? E aí, a partir daí, eu fui indicado para vários prêmios. Prêmio Avon de maquiagem. Um prêmio que eu ganhei. Eu fui finalista durante três anos consecutivos na categoria Artes Cênicas. É o maior prêmio de maquiagem do Brasil. É o Oscar da maquiagem do Brasil. Inclusive, as inscrições estão abertas. Olha, fiquem atentos aí. Porque... Vale a pena. Vale a pena. Impulsiona o maquiador, a carreira do maquiador, né? Depois do Prêmio Avon também, eu tive muitas oportunidades, muitas portas abertas. Foi espetacular ter ganho o prêmio. E você foi estudar um tempo nos Estados Unidos também. Como que foi? Como que foi isso? Hollywood, né? Foi incrível. É o berço, né? Aqueles filmes mirabolantes com maquiagens incríveis, próteses fantásticas, transformando a estrutura total do ator, né? Isso é mágico demais, né? E como que foi o estudo lá na escola? E para que escola você foi lá? Eu fui para a Joe Blasco Makeup Training Center. É uma das maiores escolas de maquiagem lá de fora, de Hollywood. E eu ganhei uma bolsa de estudos de 18 mil dólares para fazer esse curso. Era o único brasileiro lá? Eu era o único brasileiro. Eles não dão bolsa para ninguém. E eu consegui furar esse bloqueio de uma maneira natural e especial, que eu nem sei como aconteceu, na verdade. Eu mandei um e-mail quando eu ia em decorrência do Prêmio Avon, que te envia para fazer alguns cursos lá fora. E aí eu falei assim, ah, eu vou um pouquinho antes e vou tentar conhecer alguns lugares. E aí eu mandei um e-mail para o dono da escola. Eu falei assim, ah, ele vai ver e não vai dar importância. No dia seguinte eu tinha no meu e-mail um texto lindo e maravilhoso do grande cara que é o Joe Blasco, um precursor lá em Hollywood das grandes maquiagens de filmes, falando assim lindamente sobre o meu trabalho, coisas incríveis, como eu estou impressionado com isso, eu estou impressionado. E aquilo eu quase chorei quando eu abri aquilo no dia seguinte com aquela resposta linda. E aí ele falou, ó, eu tenho uma data para você, venha me ver, quero conversar com você. E aí a partir daí eu falei com o Avon, pelo amor de Deus, essa passagem vocês têm que antecipar, porque eu preciso sentar com esse cara genial. E aí eu sentei lá, eu cheguei no dia, eu fui direto para a sala dele, para a escola dele e eu não acreditei que eu estava ali. De frente com ele como eu estou aqui com você, né? Foi mágico. E ele me desafiou também um pouquinho, porque eu fui pedir uma bolsa de estudos. E ele falou assim, eu não posso te dar uma bolsa de estudos de 100%, eu posso te dar 50% no máximo. Eu baixei a cabeça, eu peguei na mão dele, olhei no fundo do olho dele, dos olhos dele e falei assim, eu sei que o senhor pode. E aí? E aí ele desventou. E foi incrível, porque foi tudo tão natural. Ele falou assim, eu não estou dizendo que eu possa, mas se eu pudesse. E aí eu já vi uma brecha nisso, né? Aí o carioca, espédio, né? É, o jeitinho. Nossa, o jeitinho. E aí eu fui. Ele me desafiou porque ele me propôs um projeto para ele. Faça um projeto para mim. Quero ver um projeto seu amanhã. Eu fiz o projeto, outras pessoas passaram e foram olhando. Nossa, que legal, que legal. E ele passou quando eu estava finalizando. Ele falou assim, ah, muito legal. E o que foi esse projeto que você criou? Eu dei um portfólio para ele, para ele ver os meus trabalhos, que eu já tinha me mandado por e-mail. Ele falou, eu quero que você misture esse trabalho com esse e me traga esse projeto de fusão. Nas duas makes. Eu fiz no dia seguinte, ele passou, olhou e falou assim, muito bacana. Amanhã você dá essa aula para mim na minha turma. Eu falei assim, mas Mr. Blas, como? Foi para estudar e virou professor. Um dia, né? Mas foi espetacular. Um dia, como professor, numa grande escola de maquiagem. E no começo eu fiquei meio assim, porque eu falei assim, o meu inglês, o meu inglês não segura essa onda. Ele falou assim, segura, seu inglês segura. Então ele super me desafiou o tempo inteiro. Fui lá, dei a aula, os alunos ficaram encantados. Foi super bacana. O modelo subiu para tirar a foto final, ele desceu para falar comigo imediatamente. Ele virou para mim e falou assim, você precisa viver em Los Angeles. Aí eu sabia que ele tinha me dado a bolsa. Então eu passei quatro meses e meio a cinco meses lá, fazendo um curso Master, que é um curso que dá todas as categorias de maquiagem, desde maquiagem de beleza até maquiagem de prótese, né? Das próteses que você aplica para transformação. Então você pode ver no meu trabalho, se você abrir o meu site, por exemplo, você vê narizes transformados, imagens, rostos transformados completamente. Isso é mágico, é maravilhoso. Que são os grandes trabalhos que você vê em Hollywood. E aqui no Brasil a gente já tem profissionais fazendo com qualidade também. Bacana. É o que a gente conversava antes, que a maquiagem é parte importante dentro das filmagens, né? Boa parte é efeito... É fundamental, né? Boa parte é efeitos especiais que eles utilizam, mas a maquiagem tem um peso significativo, né? Muito significativo. Os efeitos também são considerados como área da maquiagem. Tudo isso é considerado a área, essa área, essa grande área da maquiagem. A maquiagem puramente, ela também é muito transformadora. Muitas vezes você não tem uma prótese, mas você trabalha com luz e sombra e parece que realmente você tem um volume na sua bochecha, né? Simplesmente com traços esfumados e coisas desse tipo. Bacana. E a maquiagem, ela sempre remonta ao circo, aos teatros antigos, pelos seus estudos? A maquiagem, ela vem lá de trás, né? Das tribos, de coisas muito antigas. A gente, se você for fazer uma pesquisa, você vê em tribos, você vê no Egito antigo, né? As primeiras coisinhas, você vê... Eles usavam pós naturais, carvão, pó de carvão, umas misturas muito loucas para fazer. Então, isso vem lá, 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 lá de trás. É muito antigo. A gente, claro, aprimorando cada vez mais. Mas é legal ter essa raiz, né? Lembrar de como era feito. Até porque, se você faz um trabalho, precisa ter uma pegada... Uma referência, né? Uma referência, uma pegada rústica ou o quê. Você pode ir lá atrás e pinçar umas coisas. Eu fiz um trabalho uma vez, que ainda não foi veiculado, que eu maquiei um ator com carvão. Fazendo traços de luz e sombra com um bastãozinho de carvão. E o efeito ficou incrível. Sempre, sempre... Se ele atende a sua demanda, já é incrível. Eu falo que é belo porque atendeu uma demanda de personagem. E o belo, para mim, é tanta coisa, né? Não é só aquela coisa da beauty, da beleza, de um olho desenhado. Tem muita gente que, quando a gente fala em maquiagem, pensa só nessa linha, né? Da maquiagem beauty, né? Falando da mulher usando maquiagem. Mas é muito além, né? É muito além. Maquiagem, nossa, abrange tudo. É transformação. É transformação de um outro plano para mim. Você estudou na escola de circo lá no Rio de Janeiro. Conta um pouquinho para a gente também como foi. De ator ao maquiador, né? Eu era ator. Aí falei assim, vou me especializar em outras coisas para engrandecer o meu trabalho de ator. Aí eu fui nessa e falei, vou fazer um pouquinho de circo. E acabei ficando quatro anos e realmente fazendo uma formação técnica e tal, tal. Trabalhei em vários circos aqui no exterior, no Brasil exterior. Como ator ou como maquiador? Como circense. Circense. Que número você fazia? Eu fazia números aéreos. Eu fazia um número que chamava bambu. É um número que você fica pendurado de cabeça para baixo lá em cima, com o pé amarrado. Vai ser mais fácil de se entender, mas não é exatamente amarrado. Chama estafa. É um aparelho que segura a sua mão ou o seu pé. Ele tem um cabo de aço por dentro e dá uma sustentação bem firme. E aí eu ficava pendurado por um pé, num cano, que é uma barra, e tinha uma parceira. Então ela ficava na minha mão, solta, fazendo movimentações de acrobacia aérea. Que legal! Durante muito tempo assim. Mas também tem isso, né? A gente não pode trabalhar fazendo isso até os 60 anos. Eu não tenho 60 ainda, mas daqui a pouco eu chego lá. Mas não foi tão pensado, foi naturalmente, em função disso. Uma grande amiga, que é uma super maquiadora e mestra também, que chama Mona Magalhães, é do Rio de Janeiro. Eu estava trabalhando na Suécia e ela me falou assim, olha, você tem um concurso aberto, que era o concurso da Avon. Se inscreva. Aí eu falei assim, tudo por e-mail, na Suécia. Aí eu falei assim, não vou me inscrever, não vou curso maquiagem. Quem sou eu? Eu? Vou fazer o quê? Eu estava ainda começando, né? Aí ela falou assim, você tem que se inscrever. Eu tenho certeza que você tem condições. Seu trabalho é magnífico, você tem que se inscrever. Ah, tá, tá, Mona, tá. Aí eu abstraí. Um dia, no último dia do concurso, eu cheguei em casa à noite depois do trabalho, faltando algumas horas, assim, não tem nada para fazer mesmo. Ah, aí eu postei a minha... Seu trabalho. O meu trabalho, tal, tal, enviei para a seleção, abstraí, esqueci completamente, cheguei no Rio de Janeiro um mês depois, estava em casa, tal, tal, abri o e-mail sem querer, nem pensava mais nisso, e me veio a resposta, você foi selecionado como um dos finalistas. E aí, sim, eu passei a pensar numa carreira como maquiador. Foi a partir desse ponto. Porque eu vi que as portas estavam se abrindo nesse terreno. Eu não busquei, mas a coisa me envolveu de uma maneira muito bacana. É que o circo, a pessoa acaba sendo uma multiartista, vamos assim dizer, né? Porque ele cuida do figurino, ele faz a maquiagem, ele ensaia corobacias, ele é o clown quando precisa, né? Sim, se mistura tudo. Às vezes ele é o barreira, ele está numa cena... O Piporrinho, cara. Essa coisa da família tem muito isso. O cara está lá há 20 anos fazendo, 30 anos depois, e quando ele não pode mais, ele vira o bilheteiro, ele vira o vendedor da Maçã do Amor, né? Porque é um universo mágico. É tudo ali, né? O curso aqui da Caixa Cultural, eu sempre preciso falar da Caixa Cultural, porque eu estou há três anos fazendo um trabalho junto com a Caixa Cultural. É o terceiro ano que eu tenho um patrocínio através de um edital, uma grande concorrência, com milhões de pessoas concorrendo no Brasil inteiro, né? E eu tenho o prazer de ser selecionado. Para a aplicação de pelos. Não só para esse. No ano passado eu tive aqui com um curso que era de maquiagem artística, que era só de tintas, trabalhar qualidades de esfumado, de traços, para buscar a personagem também. Os volumes, as questões dos volumes, texturas. Esse ano eu ganhei esse, que é exatamente para a aplicação de pelos. É incrível como você vê de pequenos fios de cabelos que estão na sua mão, soltos, como a pessoa se transforma e você tem aquelas barbas incríveis. Os alunos agora na Caixa Cultural, essa semana, estão fazendo trabalhos. Sabe aquelas barbas modeladas que giram aqui e fazem assim e fazem um desenho tal. Você olha e fala assim, nossa, hoje foi o terceiro dia, eles estão fazendo isso. É mágico, está incrível. Está incrível. Que bacana. E graças à Caixa Cultural me patrocinar e, consequentemente, está patrocinando eles o curso e tudo mais. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes que você não trabalha diretamente com o Carnaval, mas muito da sua maquiagem remete a isso. Sim, sim, sim. É o fato de ter morado no Rio? De onde vêm as suas referências? Olha, talvez seja um pouco o fato de eu morar no Rio, mas também eu tenho referências da própria, a minha grande mestra, que é a Mona Magalhães, a minha primeira grande mestra. Esses trabalhos, circo, que remete muito também a Cirque de Soleil, tem todo esse trabalho que é mega fantástico, da cor sobre cor, desmanchando e virando outra. Então, tudo isso tem muito a ver com o Carnaval, com as cores do Carnaval, com o brilho do Carnaval. Eu acho que tem muito essa relação. Muitas pessoas, quando fazem o meu curso, pensam em fazer porque querem trabalhar também com o Carnaval, apesar de eu não trabalhar. É engraçado, não é? O Carnaval vai vir para todos os olhos, né? É, sim, 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 sim. Falando em circo, vamos falar do DVD do Teatro Mágico? Ah, sim. Nossa, você descobriu isso? Te investiguei antes da entrevista. Sabe tudo da minha vida. Olha aí. Vou até tomar um cafezinho. Toma, toma. Enquanto isso, depois você me conta para a gente, como foi essa experiência? Porque o Teatro Mágico é uma banda incrível, né? Incrível, deliciosa, maravilhosa. Trabalha com multilinguagem, né? E a maquiagem é importante para eles, é parte do show, né? Sim, é parte do show. Você vê que os fãs do Teatro Mágico, quando você chega em um evento lá, que eles vão apresentar, o público, muita gente do público está maquiada como eles fazem a maquiagem para o show. É impressionante. Você fala assim... Peraí. Virei referência. Sabe? E o Teatro Mágico, na verdade, eles tinham um DVD para gravar. E aí eles queriam aprimorar a qualidade do trabalho que eles faziam. Porque eles não tinham um trabalho de pesquisa de identidade exatamente com uma definição para a personagem, para a banda. Então eles queriam aprimorar isso. Eles queriam fazer esse detalhe, enriquecer em detalhes a maquiagem. E eu fiz junto com a Mona Magalhães, inclusive, dividimos o trabalho, porque ela não podia fazer. E ela falou assim... Kleber, faz você. Eu falei assim... Faço, se você fizer comigo. Então a gente dividiu o trabalho. Tipo, ela que é minha mestra, dividindo o trabalho de igual para igual. Isso é muito bacana, né? A gente compartilhar, né? Eu sempre falo isso nas minhas turmas, que a gente precisa compartilhar mais. Não adianta guardar para si, não ficar aprendendo informação. Tudo vai e a informação fica. E cultura é para isso? É para ser compartilhada, né? Tem que ser, né? Senão não funciona. Não tem sentido, né? Não tem sentido. E aí nós fizemos essa pesquisa para eles. construímos com um trabalho em cima do rosto deles, específico para cada rosto. Nossa, então foi um trabalho de meses. Não! Não pode ser! Não pode ser! Porque eles ligaram uma semana antes, assim... É para a semana que vem! Então foi assim... Muito rápido para que a coisa acontecesse, com a qualidade que a gente conseguiu. Realmente o trabalho ficou muito legal, muito bacana, mas foi nesse pique. Muitas vezes é no pique, né? Eu já deixei de fazer muitos trabalhos, porque algumas peças, às vezes grandes peças, esquecem de botar no patrocínio, por exemplo, a figura do maquiador, né? Lá no patrocínio, na lista de patrocínio. E aí, quando ele chega no... Ah, esqueci do maquiador, né? Que é uma figura fundamental. A gente tem que entender a maquiagem como fundamental para o espetáculo. É isso que eu ia te perguntar. Qual é a importância do papel do maquiador na construção do personagem? Nossa, é total. É a mesma que o figurinista, é a mesma que o cenógrafo para criar ambiência. A maquiagem ajuda a criar também a ambiência, porque, por exemplo, se a pessoa mora no frio, que tom de pele ela vai ter? Ela tem a boca ressecada? Não tem? Você precisa pensar nos detalhes para que o personagem esteja totalmente dentro da ambiência. A maquiagem ajuda muito a fazer isso. É um trabalho que é no sertão, ali no teatro. É um sertão. Então, ele tem toda ali uma estrutura, barro, chão, sei lá, criou-se um chão poroso, umas casas de pau a pique. E a pessoa vem com uma pele linda? Uma pele de pêssego não tem como, né? Então, aí você tem que pensar, esse personagem, o que ele faz? Ele trabalha na roça, ele vai lá, corta cana, né? Então, como é essa pele, ele tem 30 anos, mas ele está no sol, trabalhando desde os 13 nessa situação, porque a gente tem isso no Brasil, nas regiões, onde isso acontece. Então, se você quiser levar para esse lado da verdade, do personagem, você tem que pensar nisso. ele tem 30 anos, mas, por causa da história de vida, a história de vida conta muito. Ele pode parecer 40 ou 45. Que pele é essa que ele tem? De tanto sol, manchada, ressecada. Que olho é esse? Triste, feliz. Como você trabalha com os traços e as luzes e as sombras para isso acontecer? Tem que pegar o roteiro e estudar, então, não é simplesmente chegar e maquiar. É, sim, sim, sim. É como um trabalho, como é que é aquela coisa? De secar. Você tem que dissecar o roteiro. Meio que dissecar os atores. Porque o ator também, você tem a referência do texto, que é a primeira referência, você tem a referência da direção sobre o texto, porque, às vezes, eles querem conduzir. Você tem sonhos de uma noite e verão, aí o diretor quer fazer, não, mas eu quero fazer sonhos de uma noite e verão na roça. É uma rocinha. Ou é um, sei lá o quê, um espaço outro, ele transporta para um outro espaço a história. E aí você tem que pensar no texto, no que o diretor quer como intenção e no que o ator pode te oferecer também como ajuda na criação do personagem. Porque ele pode falar assim, não, mas me ajudaria tanto, porque isso me ajuda a ter inspiração para outras coisas. Eu tenho uma verruga aqui. Ele pode te falar isso. E você desconsiderar que ele, enquanto ator, enquanto personagem criado, não vai ter a verruga ali, por que não? Se eu posso fazer a verruga ali. Então, isso é muito bacana, porque você ajuda totalmente a construir o universo do cara para ele estar em cena. Falando em espetáculos, tem mais um espetáculo que acho que a gente pode comentar também, que é o do Afrorreg. Sim, sim. O do Afrorreg eu fiz há algum tempo já, nem sei, três anos, acho. Acho que tem uns três anos. e o espetáculo do Afrorreg é um espetáculo, eles têm várias vertentes no Afrorreg. Então, tem um grupo de dança, uma cala, tem também um grupo que se chama Afrocirco, que é dentro do Afrorreg. Então, o que eles queriam? Eles estavam construindo um espetáculo que se chama Gênesis, e eles queriam, na verdade, uma construção de identidade para o espetáculo, mas a partir de uma linguagem que vinha também dessa questão racial, do negro, da realidade deles, da comunidade. Então, a gente fez uma pesquisa em cima disso tudo para criar identidade para o espetáculo, mas também para uma companhia. Foi muito bacana. E o resultado? Eu gosto. Não tem como não gostar do próprio trabalho. A gente tem, inclusive, algumas imagens no livro do J.R. Duran, que foi feito, não lembro bem se 30 anos de Afrorreg, não tenho certeza. Sim, ele remontou a trajetória do grupo. No livro. E aí tem imagens desse trabalho. A capa é uma imagem de um trabalho de um dos circenses com uma maquiagem minha. A capa é o rosto dele. E dentro tem outras imagens também do trabalho. E esse trabalho do Afrorreg, eram crianças, adultos? Eram adultos já. Eram, na verdade, talvez alguns adolescentes para adultos. Bacana. Foi muito bom. E era uma levada, era 30. Tudo que eles fazem é sempre muita gente. 30, 40, né? Era uma comunidade, né? Era uma equipe, né? Eu busquei pessoas que eu confio para trabalhar para me ajudar nessa construção. E o que vem pela frente? Conta para a gente, Cleber. O que vem pela frente? Assim, eu tenho alguns projetos meus particulares, que são sonhos, né? O ateliê continua? Sim, sim, sim. O ateliê continua. Mas eu tenho algumas coisas. Eu quero... Eu já penso, já tenho isso como projeto, de ter um livro, fazer o meu livro de maquiagem, de passo a passo, de vários tipos de processos diferenciados. Que é o resultado das suas oficinas, né? Sim, também. Então, um processo de pelos, sei lá quantas páginas, esse processo passo a passo, processo da maquiagem artística, então, processo de como tirar uma prótese. A gente tem 20 possibilidades de processos para colocar num livro. Uma coletânea. Sim. E oferecer isso para que as pessoas entendam um pouco mais dessa necessidade fundamental para a arte cênica. Que legal. Valorizem mais, né? Super, super. Tem que ser. Certo. Cleber, muito obrigada pela sua presença aqui. Já? Já, infelizmente. Uma delícia de papo, viu? Te desejo muito sucesso e que venham muitas mais maquiagens lindas e muitos projetos lindos para você. Agradecer a você pelo carinho de ter me convidado. E a Caixa Cultura, por mais uma vez, me trazer aqui para oferecer, disseminar arte e cultura para todo mundo aqui de Curitiba. Tá certo. Obrigada. Obrigada. Isso aí. Obrigada. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto